Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Revelando a Bíblia 2020. E antes de mostrar o vídeo, o absurdo que a procuradora do Ministério Público Federal, se chama Débora, disse em um canal de televisão, eu quero mostrar aqui para vocês, e é importantíssimo que vocês leiam essa matéria, essa matéria está na descrição, certo? É super importante mesmo, tá pessoal? Se vocês quiserem continuar defendendo o direito de família, toda essa liberdade de família que vocês têm, se vocês querem defender ainda o direito da sua privacidade, o direito de você ter aí a tua casinha, certo? É importante que você saiba defender esses direitos agora. E é importante também que você leia este artigo aqui, todo este artigo, para que você entenda o que está passando, o que está acontecendo com o Brasil, certo? Tem muita gente aí navegando, infelizmente, com essa situação. E é tanta coisa absurda que está acontecendo no Brasil, que muita gente deixa essas coisas de escanteio. O que não pode acontecer, certo? Como eu venho dizendo para vocês aqui, tese, antítese, resulta em síntese, certo? Tese, antítese, comunismo e capitalismo foram criados pela mesma cabeça, senhores do alto grau da maçonaria. Um deles é o Albert Pike. É um dos grandes cabeças que já estiveram dentro da maçonaria e foi um dos grandes e maiores satanistas dentro da maçonaria. Bom, eu vou direto ao ponto aqui, para não ficar enrolando vocês, é o seguinte. Uma das medidas, uma das ordens, das várias ordens, dos vários objetivos traçados pelo alto grau da maçonaria, que hoje tem nome, se chama Nova Ordem Mundial, isso é uma implementação de domínio mundial, globalizado, com um único governo, que é o governo do anticristo, eles estão já injetando todos os objetivos traçados há mais de anos e anos e muitos anos, muitos anos atrás. Então, vou ler para você aqui e eu peço gentilmente, humildemente, de todo o coração que você veja este artigo, certo? O site tem vários artigos relacionados a isso, mas esse que eu vou deixar linkado aí é de extrema importância para que você, principalmente, defenda o seu direito de família sobre o seu filho. Se você não tem filho, saiba que um dia, mais futuramente, você pode ter. E é importante que você veja isso, que você saiba, porque as coisas vão acontecer se a sociedade não se manifestar. E é talvez, que seja por esse motivo, que os vídeos aqui no meu canal, vocês veem, vocês que me acompanham, eu tenho mais, o canal, eu tenho não, né? Existem mais de 166 mil pessoas inscritas no canal. E somente cerca de 2 a 3 mil pessoas estão visualizando os vídeos que eu posto nesse canal. Isso é um tipo de censura causada manualmente. Por quem? Eu não sei. Eu não posso falar quem que é, porque eu realmente não sei quem esteja, quem está censurando os vídeos desse canal. Mas o normal, a mínima, para quem tem, para um canal que tem essa quantidade de inscritos, seria o mínimo de 10%. Ou seja, teria que ter a cada vídeo uma média de 10 a 15 mil visualizações. E por que não está tendo visualizações? Porque o assunto é sobre nova ordem mundial. Porque o assunto é sobre maçonaria. Porque o assunto é sobre controle da população. E é por isso que existe uma censura manual. Da parte de quem eu não sei. Mas que existe, existe. Porque é normal. Não é normal isso. Certo? Então, por gentileza, vejam esse artigo. Quais são os planos específicos para a nova ordem mundial? Listou os seguintes seis objetivos. Esses aqui são seis objetivos. Tá, pessoal? Abolição da monarquia e de todos os governos constituídos. Abolição da propriedade privada. Abolição da herança. Abolição do patriotismo. E outra, onde eu quero chegar aqui. No quinto, que é exatamente sobre o que a procuradora do Ministério Público Federal disse, o absurdo que disse, vocês já vão ver. Abolição da família. Ou seja, do casamento de toda moralidade e a instituição da educação comunal das crianças. E seis, abolição de todas as religiões. É o que eles estão praticando agora. Certo? Este vídeo que foi compartilhado comigo aqui, ele foi postado no canal central de oposição no dia 22 de fevereiro de 2017. Se você é pai de família, você é mãe, você é avó, você é avô, ou você que não tem filhos, mas tem consciência do que essa mulher vai falar, do absurdo que ela vai falar, você vai ficar chocado. E ela mesma, ela mesma, começa a passar mal, porque o cara que começa a confrontar ela, o professor Miguel Nagib, ou Nagib, não sei, Nagib, Nagib, me perdoe se eu estiver errando aí, mas eu não sei como é que se pronuncia. Nagib, vou colocar Nagib. Ele começa a desmascarar essa procuradora e ela literalmente começa a passar mal. Porque ela mesmo reconhece que isso é um absurdo. Um outro aspecto, para eu não me alongar demais, é essa percepção equivocada de que a criança pertence à família. Que a família tem o poder, um poder absoluto sobre a criança. Não é verdade. Essa percepção equivocada de que a criança pertence à família. que a família tem o poder, um poder absoluto sobre a criança. Não é verdade. Bom, eu não preciso repetir o que essa senhora disse. Ou seja, se você tem um filho, o que eles estão implementando, e se a população não se manifestar, se a população não acordar, o Estado vai tomar conta dos seus filhos. O Estado vai dizer para o seu filho o que ele tem que fazer. Vai tomar o controle, que é nosso, dos pais, que é de pai e mãe, e dizer para o seu filho, o seu filho não vai aprender religião. O seu filho não vai aprender sobre Jesus Cristo. O seu filho, ele não vai aprender matemática. Um exemplo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, que é exatamente o que essa senhora disse. O seu filho não pertence à família. Exatamente como estar aqui. A abolição da família. Será que está bem claro para vocês que continuam dormindo, que querem dormir cada vez mais e não acordar para a realidade, de que nós devemos ir para as ruas ontem, protestar? Porque isso é um absurdo, pessoal. Essa senhora, ela não tem essas ideias, ela não tem essas ideias aqui nessa cabecinha mirabolante, não. Ela recebe essas informações, passa, ela é obrigada a passar isso a público, vai na televisão, certo? Até mesmo porque a mídia também já trabalha para isso, para convencer as pessoas dos propósitos da nova ordem mundial. De que você não tem, de que o seu filho, de que a criança que é da sua família, não pertencem aos pais, não pertence à família. E exatamente aqui, deixa eu ver no 4, mais uma fala dela. Fala da doutora Débora Duprat, nessa nota técnica. É um lugar estratégico para o fim das ideologias religiosas que apresentam o mundo como a criação dos deuses. Isso aqui é uma fala de uma servidora pública que exerce um cargo da maior importância dentro do Ministério Público Federal. Quer dizer, então o que essa senhora está defendendo, na verdade, é que a escola seja usada para destruir a religião. É o que está escrito aqui. é muito grave. Isso fere o Estado laico. Eu gostaria até de ouvir uma explicação, porque isso está escrito na nota técnica. Eu gostaria, então, de ouvir a procuradora Débora. Quero, é... Aí ela começa a passar mal porque ela entende, né, ela sente que o que ela está pregando, que não é uma ideia dela, não foi ela que criou essa ideia, essa ideia da alta cúpula da maçonaria, de todos os satanistas que estão lá nessa porcaria de iluminatis, todos eles defendendo ideologias satânicas, todos eles defendendo a vinda do anticristo, e para que isso aconteça, a sociedade tem que estar preparada, a sociedade tem que estar destruída. Vocês entenderam? Totalmente destruída, com os valores familiares destruídos, com os valores religiosos destruídos, com a educação destruída e, sobretudo, nas mãos do Estado. De um Estado comunista, ou de um Estado capitalista, ou de um Estado nazista. Ou seja, todos eles estão na mesma mente. Não se engane você de que eles estão pregando somente comunismo. Não, eles estão pregando tudo. E não é somente de um partido de esquerda, porque todos esses partidos são de esquerda. Essa é que é a realidade. Todos, todos eles estão com essa ideologia anticristã, essa ideologia destrutiva de massacre populacional. E aí vem essa senhora cujas ideias não são delas. Isso é pautado em reuniões. Você vai dizer isso, você vai falar aquilo, e você, principalmente, vai focar que a criança não pertence mais à família. Olha que absurdo! Onde é que nós estamos chegando? e tem gente ainda se acovardando, não querendo pedir intervenção militar, que o exército invada esse congresso, porque é assim, pessoal, não é somente tirar o Michel Temer. Se tira, tirou a Dilma, ficou o Michel Temer. E aí, trocou seis por meia dúzia. É toda a cúpula, pessoal. É todo mundo, todo mundo está junto nesse barco, são senadores, todo mundo, entre aspas. Vamos colocar aí noventa e nove por cento. Noventa e nove por cento dessa turma aí. Então, são presidente, é presidente da república, senadores, deputados federais, senadores, deputados estaduais, vereadores. Quase todos eles estão com o mesmo objetivo. Estão ganhando recebendo propinas, propinas, os caras estão ficando milionários. Estão vendendo a alma da população, estão vendendo a liberdade da população a troco da riqueza deles, a troco de dinheiro. E vocês podem ter certeza, viu, pessoal, vocês que andam fazendo isso daí contra o povo, isso vai ter uma retaliação divina contra vocês. Vocês não acreditam no poder divino, vocês não acreditam no poder de Deus, porque o Deus que a maioria de vocês servem é Satanás. São seres reptilianos. são verdadeiros demônios que destroem a sociedade e vocês estão aí recebendo dinheiro deles, dinheiro de propina, se enriquecendo e causando grande mal à nação brasileira. Parabéns para vocês, senhores, porque vocês não fugirão da ira de Deus. Grande abraço, fiquem com Deus e compartilhem o vídeo, pessoal, se você não quiser compartilhar o meu vídeo, eu recomendo que você compartilhe este vídeo, recomendo que você veja este vídeo na íntegra, é mais importante do que você compartilhar somente todo o meu vídeo, tá? Se quiser compartilhar os dois, fique à vontade. Grande abraço e fiquem com Deus.